E o repórter nos bairros de hoje foi até a feira de artesanato, que fica na área do Rádio 1 Hotel. Uma expositora reclama da quantidade de lixo que fica próximo aos banheiros da feira e pede uma solução. Pois é, o quadro repórter nos bairros está bem aqui ao lado da feira do Rádio 1 Hotel para mostrar, olha só, a situação dessa quantidade de lixo que está aqui já no local há um bom tempo. Depois a gente vai conversar com a Rosa, que é expositora aqui na feira, né, Rosa? Fala pra gente, uma situação complicada é esse monte de lixo aqui, né? É, porque desde dezembro quer ter essa lixaiada toda aí. Tem mais de dois meses que tem esse lixo aí, ninguém tomou providência, essa feira veio pra cá também, ninguém tomou providência, ninguém tomou providência nenhuma. E eu pedi que a gente faça o equilíbrio, a gente vai trabalhar com essa sujeira. Tem a feira de vocês, tem vários expositores e muitos turistas passam aqui por esse trajeto pra ir pra lá. Aqui em frente, o Rádio Hotel aí, em frente, mas ninguém tomou providência não, Henrique. E aí o turista que vai visitar ali, vai conhecer o trabalho de... Na Paris só tem lixo, todo mundo joga lixo aqui, ó. Você tá vendo a quantidade de lixo que tem aí. E pode atrair roedores também, ratos, baratos. Rato, barata, tudo que ele não presta. Vão reforçar o pedido da cordeira aqui? É, que eles venham e façam o favor de vir limpar aqui pra gente trabalhar num lugar digno, porque aí já tá demais, né? Tá certo, fica a Rosa, que é feirante aqui, trabalha aqui na feira do artesanato aqui de Guarapari, reclamando da situação desse lixo, que segundo ela, já tem vários dias que essa situação tá aqui e causando uma série de transtornos, tanto pra quem trabalha na feira, quanto pra quem passa por aqui, o turista e o morador. E a gente tá cobrando e mostrando no quadro Repórter nos bairros de hoje. A CODEG disse que a limpeza foi feita em dezembro, antes da montagem da feira, mas que as pessoas continuam jogando lixo em entulhos no local. Informou que uma nova ação já está programada para os próximos dias.